Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, neste vídeo vamos falar muito sobre o treinamento de hoje lá no CT Moacir Barbosa. O destaque do dia foi a coletiva do nosso Yuri Lara e o Vasco da Gama achincalhado em rede nacional por conta da contratação do Alex Kleperan. É, cara, que coisa lá no SBT. Vamos falar muito também aqui sobre a situação envolvendo reforços e também a situação aí da política do Vasco. Novidades aí correlacionadas ao Levenciano a título de informação. Então, meus amigos, você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, é o seguinte, né? 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem diria o jogo mais importante do ano aí do Vasco da Gama? Vasco e Londrina, decisão às 21h30, quinta-feira, em São Januário. Hoje, o destaque do dia foi o Yuri Lara, que deu aí uma coletiva dizendo aí que está totalmente confiante no acesso do Vasco da Gama. Jorginho, mais um dia aí de treinamento com relação à situação envolvendo o ataque, treinando muitas finalizações aí e o posicionamento defensivo. Fato é que o Vasco não vai mais tomar gol de bola parada, né? Agora o Vasco tem um especialista, né? E a defesa do Vasco aí, mesmo com o Anderson Conceição e com o Quinteiro, vai melhorar aí 200%, porque o Alex Kleperan chegou. E, meus amigos, olha só que coisa, hein? Na Arena SBT, o Vasco foi achincalhado, debocharam do Vasco da Gama por conta da contratação aí desse profissional que chega no Vasco da Gama com o contrato até o final do ano. É uma brincadeira de mau gosto. O Benjamin Bach e outros aí, como o Emerson Sheik, mulambo aí, fazendo gozações com o Vasco da Gama por conta aí dessa situação. É, meus amigos, complicado. Agora, esses caras aí têm que respeitar o Vasco da Gama. Eles fazem isso porque falta representatividade. E olha, gente, não foi na Globo, não. Foi no SBT. Bom, com relação ao julgamento aí do Nenê, meus amigos, o Juca, advogado aí do Vasco da Gama, na parte desportiva aí, está confiante que o Nenê vai ser liberado. Então, o Nenê deve jogar aí tranquilamente contra a equipe do Londrina. O Londrina aí que tem problemas gravíssimos para essa partida. O Douglas Coutinho e o Leandrinho não estarão em campo, suspensos aí, respectivamente. Bom, meus amigos, agora vem aquela hora, né? Aquela hora do martelo batido. Porque desde que o Josh Wandi, porra, comprou a safra do Vasco, todo santo dia os caras contratam um jogador com um aval da 777 Parkes. E dessa vez foi o Jorge, lateral esquerdo, né? Esse aí dá para confiar que pode vir. Porque o Josh Wandi, ele gosta de garoto novinho. Como ele gosta de jovens talentos, garoto novinho, a gente sabe que é um atleta aí que tem 26 anos aí, né? Aquele Jorge que jogou no Flamengo e que está lá no Palmeiras e não tem sido tão aproveitado assim. Tem contrato lá com o Palmeiras até 2025 e o nome dele hoje foi especulado no Vasco da Gama. Isto é a título de conhecimento para vocês terem ciência. Até porque acho muito difícil do Vasco ter, nesse momento, alguma negociação em aberto com algum atleta. Mas já estão colocando nomes aí no Vasco da Gama para o próximo ano. E a gente vê um momento aí, gente, de muito achincalhamento. Um momento aí de muita incerteza no Vasco da Gama. E é o seguinte, né? Hoje eu tomei conhecimento, através aí de amigos em comum aí do Levenciano, que ele deve vir como presidente aí do Vasco da Gama para 2023. E segundo eu fui informado, ele está aí muito confiante. E o seguinte, meus amigos, inclusive, né? Aí mais preparado por conta desse curso que ele fez aí na UEFA e, sobretudo, né? Com novos aí apetrechos aí para o projeto Somamos. Ah, Laueano, não vai mandar em nada. É o seguinte, gente. O Vasco ainda tem 30% correlacionado à SAF. 30% ainda é do clube associativo. O presidente, o próximo presidente do Vasco da Gama, se estiver a fim de fazer alguma coisa aí pela instituição, poderá fazer sim, desde que queira fazer. Então, a título de conhecimento, para quem gosta aí do Levenciano, a gente está passando esta novidade aí para vocês. E, ó, tomara que realmente aconteça, porque o Vasco necessita do novo. O Vasco necessita aí de mudanças. Mas deixa sua opinião aí sobre os assuntos narrados aqui pelo Laueano neste vídeo. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!